Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a participação dos vereadores da Câmara Municipal e convidados muito especiais. Hoje temos o prazer de receber o vereador Eduardo Akiri Damitsu com um convidado muito especial. Temos o prazer de receber aqui o professor Roberto Kawasaki, ele que é presidente de honra da CERT de Tupã e também presidente de honra da Liga das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Alta Paulista para falarmos sobre um momento muito importante que são os 125 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão e também a celebração dos 112 anos da imigração japonesa. Vamos falar um pouquinho sobre a história e com certeza com dois representantes aqui da colônia. Começa saudando o vereador Eduardo Damitsu, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, vereador. Obrigado, Glaucio. Gostaria de agradecer a presença do professor Roberto Kawasaki para a gente estar falando um pouquinho da imigração japonesa e dos nossos ancestrais que trouxeram essa cultura japonesa para o Brasil. Professor, seja bem-vindo novamente à TV Câmara de Tupã. O senhor sempre gentil, atendendo sempre os nossos convites em vários momentos. O senhor esteve aqui falando sobre a economia, mas hoje é uma data muito especial. Afinal de contas, estamos celebrando nessa semana 112 anos da imigração japonesa e também o Tratado de Amizade Brasil-Japão, 125 anos. E o senhor, como presidente de honra da CERT, a CERT é uma instituição muito importante na nossa cidade, na nossa região, pelas atividades que realiza durante todo o ano. Vamos falar um pouquinho também sobre o trabalho da CERT, mas vamos falar sobre a história principalmente. Seja bem-vindo à TV Câmara. Eu agradeço bastante, Glaucio, agradeço ao nosso vereador Eduardo Edamitos e você fazer referência ao Eduardo me fez lembrar, hoje nós estamos comemorando o dia 18 de junho, como você bem disse, a imigração japonesa no Brasil e me faz lembrar e da alegria que nós todos temos hoje, afinal de contas, o prefeito da cidade e o representante na Câmara daqui de Tupã, nós temos membros da nossa coletividade nipo-brasileira. É uma honra e lembrando que tudo começou no início da nossa história em Quinto Pã, com a emancipação e a primeira legislatura em 1948, o professor Masturio Cauano já fez parte da primeira legislatura e de lá para cá nós sempre temos um representante. O senhor, inclusive, fez parte. Eu também estive, agora é a hora do nosso vereador Eduardo Edamitos, que nos honra que continua com esse trabalho e ele bem coloca a questão da importância da nossa história e a história da CERT passa necessariamente pela história da imigração japonesa, como você bem coloca, em 1895, foi feito um tratado de amizade Brasil-Japão, que possibilitou depois, 13 anos depois, a imigração japonesa para o Brasil. Isso se deu em função da guerra que houve entre o Japão e a Rússia em 1906, trazendo enormes problemas para a economia do Japão e coincidindo com a necessidade que o Brasil tinha de buscar novos profissionais para o nosso mercado que estava crescendo, principalmente a economia do café, a expansão dessa atividade aqui no estado de São Paulo, principalmente o oeste do nosso estado, e que permitiu, então, que os nossos antepassados, como disse o nosso vereador Eduardo, pudessem vir e nós aqui temos a obrigação de manter as nossas tradições. Professor, acho que nós poderíamos, além dessa introdução que o senhor fez agora, falar um pouquinho sobre a chegada desses primeiros imigrantes aqui no Brasil, como o senhor disse, havia necessidade, também uma oferta de trabalho e de mão de obra, enfim, qualificada, enfim. Então, assim que chegaram os primeiros imigrantes, realmente, como o senhor disse, na nossa região, no interior de São Paulo, foi, eu acho, o maior número de imigrantes, enfim, onde eles se focaram, o trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a chegada, propriamente dita, desses imigrantes aqui na nossa região, um pouquinho das dificuldades, o que eles encontraram aqui no país. Acho que é importante a gente compartilhar isso com a população. Sem dúvida. Foi um momento de muita dificuldade, como você bem coloca, porque o vereador Eduardo até comentava há pouco, né, o próprio navio Kassatomaru, ele foi uma adaptação de um navio de guerra russo, né, que foi adaptado para o transporte de pessoas e, afinal de contas, no início do século XX, 1908, nós estamos falando de um tempo de viagem. O meu pai mesmo, quando veio aos três anos aqui para o Brasil, eles vieram num navio, meu avô, a minha avó, os meus dois tios, em cinco pessoas, né, 66 dias do porto de Kobe ao porto de Santos, passando pelas Índias, Madagascar, fazendo o contorno da África e chegando no porto de Santos. E hoje a gente faz uma viagem, quer dizer, hoje não por causa da pandemia, nós levamos um tempo de praticamente 22 horas. Então, era uma realidade muito diferente, em condições de transporte realmente muito precárias, né, e as dificuldades que aqui, quando chegaram, em termos de clima, em termos de língua, em termos de cultura, de alimentação, ou seja, as dificuldades foram totais. É por isso que nós temos a obrigação de render todas as nossas homenagens e agradecimentos aos nossos pais, aos nossos avós, por terem lutado tanto. E hoje, a vida para todos nós descendentes aqui no Brasil, num país espetacular, extremamente acolhedor e que permite essa miscigenação de culturas, de etnias, e nós trouxemos algumas contribuições, né, para a cultura brasileira e também, ao mesmo tempo, recebemos. Então, essa troca de cultura, de elementos que permitem a vida de todos nós melhor, cada vez melhor. Professor, e vamos falar um pouquinho sobre, nesse primeiro momento, com a chegada dos imigrantes aqui no Brasil, eles trabalhavam mais em que áreas, quais são as áreas que eles atuavam mais, assim, na questão do trabalho. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, até para que a população tenha uma noção, o que que tinha ali naquele momento, o que que era oferecido naquele momento para os imigrantes, em questão de trabalho. Bom, tendo em vista que no final do século XIX nós tivemos o fim da escravatura no Brasil, então nós tínhamos o Brasil, a economia brasileira, a monocultura, né, necessitava de mão de obra salariada. Isso coincide com a vinda de imigrantes, não só japoneses, mas italianos, alemães, russos e assim por diante, létos, que vieram no início do século XX e coincide na nossa região aqui de Tupã, em 1929, não é? Então, é o período da intensa emigração de japoneses do Japão para o Brasil e a necessidade brasileira de mão de obra salariada. Então, eles vieram para o campo, para o interior do estado de São Paulo, região que estava se desbravando, para a cultura do café. Então, vieram para as fazendas e nas regiões Alta Araraquarense, Noroeste, Sorocabana e Paulista, depois foram para o norte do Paraná, mas para atender essa necessidade de mão de obra salariada para a cultura do café. Leador, fica à vontade também, fazer uma pergunta ao professor também. Eu acho que os pessoal vieram realmente para trabalhar no café e uma coisa que chamou bastante atenção é que alguns não se adaptaram, porque o serviço era muito pesado e acabaram voltando para São Paulo, só que lá também não tinha emprego. Então, aí começou as associações, colaborar ali pelo menos para essas pessoas fazerem a sua refeição. E aí cada um depois foi tomando o seu, seguir sua vida e criar uma profissão. Acho que aqui na região, aqui nós temos o exemplo, o seu Sunji Nishimura, que depois acabou virando essa potência da Jacto, do grupo Jacto. O senhor quiser complementar um pouquinho sobre... É perfeito, essa colocação do vereador Eduardo é correta, porque num primeiro momento é óbvio, a atividade agrícola, atuando no campo, na cultura do café, e é evidente que nós japoneses, nós prezamos muito a parte educacional. E os nossos pais, nossos avós, preocupados com a formação futura, porque num primeiro momento, Glaucio, se imaginava que nós viéssemos para o Brasil, os nossos antepassados, ganhariam dinheiro e depois voltariam para o Japão. Mas isso se mostrou fora da realidade, tendo em vista a dificuldade que havia na época de transporte e o custo disso. E depois, a adaptação dos filhos, dos netos aqui no Brasil, fez com que os nossos avós desistissem também de voltar ao Japão. Mas, ao mesmo tempo, nós não poderíamos ficar apenas na atividade agrícola. Depois, principalmente, com a década de 30, com a depressão e a crise econômica que aqui veio, ficou muito claro para os nossos imigrantes que nós deveríamos ir para a cidade, para buscar uma formação, inclusive, o investimento que nós chamamos de investimento em capital humano, em educação, na formação, buscando uma graduação, para poder se colocar melhor no mercado de trabalho, que é o que o vereador Eduardo disse, para nós nos inserirmos melhor nesse mercado que crescia, que era a economia brasileira. E vale destacar também, né, professor, que os japoneses, os imigrantes, fizeram toda a diferença na questão de criar o seu negócio. O vereador citou aqui a questão da jato aqui na nossa região. Temos aqui na nossa região também Bastos, que é conhecida nacionalmente. Então, alguns polos, em algumas regiões do país, realmente, a colônia japonesa mostrou um diferencial. Eu acho que, para todos nós, acho que os japoneses, a cultura japonesa, ela tem muito a agregar na questão do respeito. Eu acho que é uma coisa muito bacana que os japoneses têm, que é o respeito pelo idoso. Enfim, se for elencar aqui todas as questões que realmente são diferenciadas dos japoneses, e que nós aprendemos com eles, acabamos aprendendo com eles, a questão do respeito, mas é um povo muito, além da seriedade e do comprometimento com a sua nação, o respeito de vocês é uma coisa realmente única e que deveria ser seguida por todos, sem distinção de nenhuma raça, porque a gente vê o respeito que vocês têm pelos idosos, inclusive na SETE, a gente percebe nos eventos que a SETE realiza, quando eu posso participar, enfim, pela TV, acompanhar, o carinho e o respeito que os idosos têm em toda essa estrutura, em todos esses eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho também nesse sentido, nessa contribuição dos imigrantes para o brasileiro. Sem dúvida. Eu até estava lembrando ao ouvir você falar sobre isso, e você está enfatizando o respeito aos mais idosos, que são mais experientes, e isso se dá, inclusive, na SETE, que nós temos a nossa diretoria, mas existe um conselho chamado Conselho Consultivo, da qual o presidente hoje é o presidente Newton Takahara, ele toma as decisões junto com os demais membros da diretoria, ouvindo o vereador Eduardo Edamitos, hoje nosso prefeito Kayaochi também, mas ele ouve muito os ex-presidentes. Então, eu estou na condição de presidente de honra, nós recentemente perdemos o nosso também companheiro presidente de honra, o Sr. Mário Tanaka, mas nós temos também outros ex-presidentes que aqui, uns que estão lá no Japão, como o Sr. Koji Iwamura, outro que também já não mora mais aqui conosco, que é o Sr. Hatayama, mas também nós temos ainda o Sr. Tadaki Yoshikawa, como ex-presidente, e temos outros membros da nossa colônia com idade, e eu cito o pai do nosso vereador, que está sempre ativo e que sempre, em algum momento, ele deve ser ouvido, ele deve ser consultado para que a gente consiga não errar. E levando em consideração, exatamente esse é o ponto-chave. Os mais velhos, os mais experientes, já passaram por situações que os mais jovens ainda não passaram. Então, não custa nada ouvir. Ouvir mais para poder errar menos. E isso nós estamos procurando respeitar. Tanto que na CERT nós temos um departamento, departamento de idosos, departamento de senhoras, em que nós ouvimos, procuramos ouvir para não errar. Perfeito. Vereador, é importante essa questão do respeito dos imigrantes. A colônia japonesa, eu acho que isso deveria instigar a outras pessoas a realmente seguirem esse exemplo do respeito, eu acho assim, da seriedade. Eu gosto muito de ver o comportamento dos japoneses e dos descendentes japoneses, porque eles são assim, além de serem muito corretos, pontualidade, enfim, foi o que está... elencar aqui as qualidades, algumas características dos japoneses, mas que isso, claro, só tem a agregar, e como disse aqui o professor Roberto Kawasaki, a CERT é um ótimo exemplo, quando a gente vê ali os eventos realizados pela CERT, o respeito que eles têm, e como disse aqui o professor também, o respeito pelos mais idosos, dentro desse conselho, nas decisões que são tomadas ali para toda a colônia, quer dizer, e hoje se fundindo com a vida de todos nós, com os brasileiros, enfim, com toda a humanidade. Isso, Glócio. Eu gostaria de ressaltar também nessa linha, quando o pessoal voltou para São Paulo, que o serviço era muito pesado, o governo do estado de São Paulo, uma das reivindicações da colônia era que fosse montar uma cooperativa. Hoje, as cooperativas são frutos da colônia japonesa. E aí foi, o governo do estado de São Paulo tinha uma área em registro, onde foi as primeiras cooperativas que foram criadas ali naquela época, um molde diferente, mas de agricultura da colônia japonesa. E depois foram se espalhando dentro do estado de São Paulo e também fora do estado de São Paulo. Hoje nós temos, ainda se tem essa comunidade em registro, nós temos aqui em Mirandópolis, o pessoal de Aliança, e um dos mais conhecidos é em São Joaquim, onde foi levado, o Japão trouxe um engenheiro agrônomo e o clima que era propício para a produção de maçã. Então, a maçã foi introduzida pelos japoneses aqui no Brasil. Então, hoje a empresa Sanjo, que é uma cooperativa dos imigrantes, trouxeram a cultura e hoje é uma das maiores empresas de maçã, não só do Brasil, mas exportadoras desse produto aqui no Brasil. Perfeito, vereador. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo com muito carinho o professor Roberto Kawasaki, também o vereador Eduardo Idamitsu, falando sobre os 112 anos da imigração japonesa e também dos 125 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Vamos falar bastante ainda no segundo bloco sobre as contribuições, até hoje, por parte da colônia japonesa aqui no país, no Brasil, e também um pouquinho sobre as atividades da CERT, que realiza um trabalho muito importante em nossa cidade, junto à colônia, não só à colônia, mas junto a toda a nossa comunidade, a cidade de Tupã e também de toda a região. Nós voltamos já com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí